Não vou calar a minha voz Eu vou adorar Não vou negar, meu Deus, nenhum segundo E me envolver com as coisas desse mundo Eu quero é louvar Eu quero é louvar Os manjares desse mundo eu rejeito Eu já tenho o melhor dentro do peito Eu quero é louvar Eu quero é louvar Eu não era nada O Senhor olhou pra mim e me amou E das garras do inimigo me arrancou Colocou na minha boca um louvor E no meio do seu povo hoje estou Na tristeza ou na alegria vou cantar Nada pode me impedir de adorar Não importa a hora nem lugar O que mais me interessa é louvar Eu quero é louvar Adorar, exaltar Não vou me calar Eu preciso adorar Eu quero é louvar Adorar, exaltar E quando a morte me calar No céu eu vou continuar Os manjares desse mundo eu rejeito Eu já tenho o melhor dentro do peito Eu quero é louvar Eu quero é louvar Eu não era nada O Senhor olhou pra mim e me amou E das garras do inimigo me arrancou Colocou na minha boca um louvor E no meio do seu povo hoje estou Na tristeza ou na alegria vou cantar Nada pode me impedir de adorar Não importa a hora nem lugar O que mais me interessa é louvar Eu quero é louvar Adorar, exaltar Não vou me calar Eu preciso adorar Eu quero é louvar Adorar, exaltar E quando a morte me calar No céu eu vou continuar 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 No céu eu vou continuar Eu quero é louvar Legenda Adriana Zanotto